Eu tô aqui pra dar um recado importante pra você sobre o nosso kit Quaresmal. Nós vamos começar hoje uma promoção, um presente pra você, que vai durar aí uma semana. Presta bem atenção, hein? Você vai ganhar 10% de desconto na compra desse livro com o terço. O terço próprio, o terço de 10 mistérios. Então, na compra desses dois produtos, se você ainda não adquiriu o kit, aproveita a promoção. Na compra desses dois produtos, você ganha 10% de desconto. Na compra da vela da Sagrada Face, olha que linda a vela da Sagrada Face. Chegando aí a Semana Santa, você vai poder acender sua vela. Na compra da vela da Semana da Sagrada Face e mais a Face de Cristo. Você ganha 30% de desconto nesses dois produtos, ok? Os dois produtos ou o restante do kit, que já é um preço promocional, né? Já tem um desconto. Tudo isso vai ficar disponível apenas até o dia 9 de abril. Apenas até o dia 9 de abril. Depois do dia 9 de abril, não tem mais essa promoção, não tem mais essa promoção e nem a promoção do kit completo. Então, você que ainda não adquiriu o seu, precisa correr a adquirir com preço promocional, ok? Aproveita!